A Sra. é um fotógrafo, não é? Foi a Angélica, sabe? Uma desgraça. Que linda. Que linda é que ela está. Parece mesmo um anjo do céu. Nem parece morte. Não é? O seu fotógrafo. Esta estranha realidade. É uma alucinação. Porque este encantamento será um penetrar no espaço absoluto de que tanto ouvi falar. Será loucura minha. Chamei uma moca! Pobre Angélica. 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 Vai com Deus. E eu vou uma vida. De nada. Foi pela nossa vida. A Cidade. A Cidade. Tchau, tchau.